Alô você, seja muito bem vindo ao canal EA Games, estamos com o vídeo número 2 da nossa série redescobrindo a Europa Então vamos lá mostrar, estou com 38% da Europa descoberta E eu peguei uma carga em Verona e o meu objetivo é ir até Viena E eu marquei o GPS para descobrir, a carga original vinha por aqui Mas eu estou vindo por aqui para poder descobrir todas essas cidades e essas estradas Acabei de descobrir Veneza, estou saindo de Veneza agora sentindo a Klagenfurt e a Graz para depois Viena Depois lá de Viena a gente tem ainda um monte de estrada, tem um monte de estrada ainda para descobrir Na Escandinávia está boa parte descoberta e na Inglaterra por incrível que pareça não tem absolutamente nada Beleza? Vamos lá? Vem comigo então? Então vamos lá, estou dando uma carga rápida aqui Bom galerinha então Como está sendo Tradição aqui nos vídeos, vamos pegar os comentários do vídeo passado, do vídeo número 1 O Daypad Chumbo É assim mesmo moçada, Daypad Chumbo Escreveu o seguinte E aí restanho, para mim o que não fez sentido foi eles criarem o ETS Sabendo que temos o ETS Dois né, seria bem melhor ela ter feito uma DLC com mapa da América E assim ficaria na mesma plataforma E todos que jogavam o ETS E todos que jogavam o ETS E todos que jogavam o ETS Continuaram e não dividiria as turmas de amigos Porque alguns compram o ETS e outros não É turma, é... Peraí que tem respostas aqui O Albanir Mesquita falou Muito bem observado Os caminhões seriam para os dois mapas O Pedro Aí... O Pedro C.D. de Aracari Escreveu Eles fizeram isso no sentido lucrar mais O Albanir respondeu novamente Era só cobrar o mesmo preço pela Viva e Lua América, não? É... Aí... O Pé de Chumbo respondeu Mesmo assim teria lucro que não gostaria de jogar no mapa da América Principalmente se estivesse dentro do ETS Parece que é só na estrada aí, tio Restain O Albanir respondeu novamente Com certeza Já tem o ETS adicionado a DLC e pronto Bom, galerinha É... Pé de Chumbo Primeiro, né? Obrigado pelo comentário Então, mas é, moçada É bem complicado essa situação, né? Porque... Teoricamente O mundo de transporte europeu e o americano É completamente diferente Você não vai ver lá na... Lá nos Estados Unidos, por exemplo Um DAF rodando Um... Mano... Mano assim, né? Mas eu... Um... Um Kenor Um Frontliner rodando Então, o problema de você De você ter isso tudo na mesma plataforma Bom, apesar Apesar Que uma vez a ETS falou No... No... Num jogo de caminhão mundial, né? Então, eu não sei Talvez... Talvez se fizesse o esquema de mundo Igual é do Extreme Trucker 2 Talvez funcionasse, né? Se você escolhia começar Se você escolhia começar Nos Estados Unidos Você começava nos Estados Unidos E daí não se comunicava com a Europa E você tinha toda o... É... 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 Pensando dessa forma Pet 1 Daria certo, né? Daria certo se eles fizessem O esquema igual do Extreme Trucker 2 Aonde você vai navegando Entre o... Entre o mundo, né? E daí você tem O seu próprio caminhão lá Você tem... Aí muda Muda completamente Lógico que o jogo Ficaria gigante, né? Mas... Ainda assim Muito pequeno Em relação a outros jogos Mas é... É uma ideia É uma ideia O canal O Campus Play Escreveu o Restam O SS pode ter Alterado Assim várias coisas No ETS 2 Porque provavelmente Eles queriam ter mudado A forma do Jogo gráfico Exemplo Por exemplo Diga a sua opinião É... Eu... Sinceramente Canal Campus Play Eu não consigo entender Algumas mudanças Da SS Por exemplo As coordenadas De clima Eu não consigo entender Não fez o menor sentido Dificultou Para quem é Modder Dificultou Para quem faz Mod de clima Dificultou Muito Porque são Coordenadas Difíceis De entender Então Tem coisas Assim Que realmente Eu não Eu não consigo entender Tá? É só que Assim Eu sempre falo isso Nós Nós não temos A visão estratégica Da SS A SS Ela deve estar pensando Numa Ela deve estar pensando Lá na frente Ela não está pensando Agora Então Para nós Fica difícil Entender Canal Campus Play Obrigado Pelo comentário Valeu O Abanir Mesquita Escreveu Tá aí Restanho Mais uma ideia Manda teu filho Ler as mensagens De quanto você dirige É moçada É uma ideia bacana Só que Só vai ser difícil Tá? Agora são 5 e 16 da manhã Ele está No Décimo sexto sono Galera Se eu acordar ele Para vir ler mensagem Aqui Vai tacar fogo Na casa Coitado Ele não é assim não Mas valeu Abanir Obrigado Ricardo Menezes Escreveu Seria interessante Se o excesso Fizesse algumas mudanças Do tipo O para-brisa Ficar sujo Com o tempo Aí você Deixar o pé Pressionado Para dar o esguicho Junto com o limpador Junto com o limpador Bem como o caminhão Ficar sujo E você ter que levar No lava jato Essas coisas São legais Aí outra coisa Algumas cidades Possíveis restrição De tráfego De caminhões Dentro do perímetro Urbano Em determinados horários Aí entregas Fora do perímetro Urbano Não seriam afetadas Levando você A planejar a rota As paradas De descanso Estipular melhor A hora de chegada Aí ia ser legal Caso contrário Você poderia levar Uma multa pesada Também colocar O sistema de manutenção Para que pudesse Trocar o óleo E filtros Em determinada Quilometragem Trocar os pneus Que vão perdendo Aderência São coisas interessantes Que vão dando Um pouco mais de vida Ao jogo Ricardo Menezes Escreveu Aí o Rafael Oliveira Respondeu Cara Isso seria mesmo Excelente Assim como Os danos Sofridos Ficarem aparentes Nos caminhões E nas cargas É Galera São todas ideias Bacanas É isso aí Céssia podia ir Pensando nisso Daí Pra Evoluir Os jogos Os seus jogos Assim como tem O farming O farming Tem um Ele tem um esquema Assim que é bem legal Assim que é bem legal Ele tem um esquema Que é bem isso mesmo Você vai O veículo vai sujando Você tem que lavar E tal Bem legal O mapa By Carlos Escreveu Apoio os bitrens E atualizar Para o DXX atual Nossa moçada Eu apoio Eu apoio muito Muito Hashtag Eu apoio Restanho O Fernando Gameplay Escreveu Restanho Com essa nova versão Do ETS2 Como ficaram as cargas Do ônibus Tipo Terá que escolher A descarregar E terá mais ônibus Novos Abraço Moçada Essa mudança Das prefabs De empresa Ela até que ficou interessante Porque Se a prefab Tem a opção Aparece a opção Para você escolher A descarga Senão Ela fica Com o modo De descarga Antigo Então As rodoviárias Do E.A. Elas não precisaram Ser atualizadas E elas funcionam Normalmente Então É Não Não precisa se preocupar Quanto a isso Sobre ônibus Novos Bonito Bonito É disso Que eu estou falando Fio É disso Que eu estou falando Tá louco Quanto a ônibus Novos Moçada Nós Não Não temos Ônibus Novos Porque os ônibus Para eles funcionarem Não é a bus Ele tem que ter Uma preparação O engate Da carga Tem que ser abaixado E Nós não temos Gente para fazer Isso aí Beleza Fernando Reginaldo Rodrigues Escreveu Saudade Do TS2 Estou sem PC E saudade Do mapa É Abraço Para o Reginaldo Valeu Por comentário Leonardo Filho Perguntou Restém Qual config Do seu computador É um I5 De quarta geração 4590 Como respondeu O Anderson Eu estou com Agora eu estou com 16 GB de RAM Eu estou com uma GTX 760 Um SSD de 240 GB E só O Pedro De Aracati 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 Moçada Eu acho que eu falei Aracari Antes Mas é Aracati Por que o mapa Tem tanta serra Meu Deus O Anderson Siqueira O meu Deus Foi ele que escreveu Tá turmão Foi o Pedro Que escreveu O meu Deus Esse comentário Não é meu não Aí o Anderson Siqueira Respondeu Pelo jeito Não sai muito De casa O EA Representa o Brasil Onde O mesmo é cheio De serras e subidas É verdade moçada É Pra quem mora Lá no Mato Grosso Por exemplo Às vezes Fica um pouco Difícil de entender Por que Que tem tanta serra Principalmente no sul Aqui Mas Se você Tiver a chance De oportunidade De vir aqui pro sul Cara É uma subida Uma descida E vai indo Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce O tempo todo Mas Pedro A gente coloca As serras Onde elas existem Tá Não é Não é A nosso gosto Não É onde ela existe Onde existe a serra A gente coloca Abraço pro Pedro Abraço pro Anderson Siqueira Gostei do comentário Do Anderson Pelo jeito Não sai muito de casa É que o Brasil É grande moçada O Brasil é bem grandão Pega o Mato Grosso O Mato Grosso Lá Ele é mais plano Mesmo É difícil você Encontrar Tem serras Mas é mais difícil Aqui no sul Ele é Bem mais cheio De subidas E descidas O Transmunis Nada melhor Que o meu patrão Restanho Produzindo um ótimo conteúdo Valeu Transmunis Obrigado Mapa by Carlos Deixou mais um comentário Aqui Restanho Concordo com você Sobre a DLC Do Eurocut Eurocut Coach Simulator Não faz sentido Ter outro Ou Imagino que Ter Ah Não faz sentido Ter outro Game Mas eu creio Que a SS Abandonou o projeto Eles não tem Equipe para ETS2 ATS E outras Coisas Pois é Moçada Eu Vou deixar um abraço Para o Carlos Se eles abandonaram Eu realmente Fico triste Moçada Porque A DLC Do Eurocut Simulator Ou do Code Simulator Como era Para ser chamada Ela ia fazer Muito sucesso Turma Ela ia fazer Muito sucesso Muito mesmo Uma pena Uma pena Realmente O Marcos Vinícius Respondeu Cadê os vídeos Curto demais Seus vídeos DTS Seus vídeos São gostosos De ver Faz mais Por favor O Marcos Ele está Entre aspas Reclamando Um abraço Para você Marcos Obrigado Pelo comentário É porque A gente passou Uns dias Sem Se lançar Vídeo Aqui no canal Mas é porque A gente está Concentrado Na edição Do mapa Mas Marcos Um abraço Para você Obrigado Vai ter vídeo Sim A gente está Com essas A gente tem Essa série Aqui do Descobrindo Europa E a gente tem A série Descobrindo Redescobrindo O ATS Aqui é Redescobrindo Europa Novamente E a série Do ATS Está bem bacana Também Eu vou lendo Os comentários Da galera Então show de boa Marcelo Fernandes Parabéns Pelos vídeos Estou curtindo Muito Achei interessante Se a SS Fizesse uma DLC De truque clássicos Ia vender muito Marcelo Marcelo Fernandes Você tem toda razão Cara Cara Se a SS Fizesse uma DLC De truque clássicos Cara Meu Deus do céu Oi mãe Oi mãe Ux Dirigir com uma mão Só Dá isso Agora Nossa senhora A DLC De ônibus Seria ótima Para dar uma alavancada Nas vendas É verdade Marcelo A gente acabou Acabou de comentar Isso Agora Olha Se a SS Fizesse Uma DLC De caminhões Clássicos Moçada Galera Ia pirar Ia pirar Isso ia vender Igual água Galera Ia ficar Muito louca E não deve ser difícil Né moçada Não deve ser tão difícil Assim Tem muitos Caminhões Tem muitos caminhões Já modelados Inclusive A SS Ela poderia Pedir a autorização Pro Pro Modder Eu garanto Que muitos Modders Eles se sentiriam Lisonjeados De ter o material Deles Dentro do jogo Óbvio Que eles iam A SS Ela necessitaria Trazer Pro padrão Da SS Mas Mesmo assim Seria Muito bacana Né Seria muito bacana Marcelo Fernandes Obrigado Pelo comentário Wesley Rodrigues Escreveu Salve Restanho Vídeo de ótima Qualidade Um abraço Pra você O Wagner Pontes Deixou um joinha Pra gente Obrigado Wagner Jumper Gamer Restanho Acho que Deveria ter O modo Ônibus E caminhão Na hora De iniciar O save É É É o que A DLC Do Code Simulator Faria Ela faria Exatamente Isso daí Jumper Gamer Valeu Obrigado Pelo comentário É O JC Games Escreveu o seguinte Like Restanho Logo logo Expresso Brasil Transportes Vai Estar no EAA Abraço Pro JC Games Jutrux Escreveu Restanho O tráfego Tava trollando Você Os vídeos Falando nos comentários São muito bons Like no início Do vídeo E assistindo Até O fim Hashtag Avante EAA Valeu Jutrux Obrigado Obrigado Pela companhia Valeu Mesmo É Esses vídeos Com Com os comentários Da galera Realmente É mais dinâmico Né turma Porque Gameplay de caminhão Ela é meio Meio chata Né Eu 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 particularmente Gosto muito De jogar Mas eu concordo Que Você Ficar vendo Né Não Eu gosto De jogar Simulando Então É mais chato Ainda Porque É monótono Né Eu não vou Tacar o caminhão No barranco Nem nada Nossa Havia um Passou lá Não vou Tacar o caminhão No barranco Nem nada Disso Então Pra galera Que assiste Pode ser Que É meio Monótono Mas Fica mais interativo Né Não Fica mais legal Ednar Dias Alves Escreveu Olá Restanho Queria saber Se Esta Versão Do ETS2 É 1.26 Vai demorar Para sair O mapa É Alguns dias Atrás Moçada Eu lancei Os vídeos Testando E lá Eu expliquei Que A gente Depois Que lançar A versão Oficial A gente Já está Trabalhando Né O mapa Já está Funcionando Assim Que a gente Lançar Assim Que a ESS Lançar A versão Oficial Do jogo Aí A gente Lança A versão Faz As correções Necessais E lança A versão 4.1.2 Aí Já vai Estar Funcionando Na 1.26 Beleza Fechada O Gabriel Gameplays Criou Uma Hashtag Nova Hashtag Cadê Tio Restanho Boa Gabriel Um abraço Para você O 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 Seguinte Deus Me Livre A ESS Mudará DirectX Do ETS Ou Do ATS Aí Meu PC Não Roda Nem A Pau É Tem Essas Coisas Mas As Placas Modernas A A A Maioria Delas A Partir Do A Partir Da Série GTS E GTX Todas Elas Já Rodam DirectX 10 Pelo Menos Então Então Não Preciso Se Preocupar Quanto É Isso Não Tá Galera Vocês Viram Como É Que Aquele Carro Passou Entre O Ônibus E O Carro A Rapaz Motivado Hein O Matheus San Escreveu Pensa Comigo Você Dono De Uma Empresa Que Criou O Único Jogo De Simulador De Caminhão Do Mercado Nenhum Projeto Se Que Anunciado Para Competir Porque Mandar Fazer Mais Caminhões Liberar Mais Ou Mais Esperado Do Que O Double Trader Se Dá Pra Fazer Uns Acessórios Tipo Umas Skins Pneus Umas Rodas Pra Galera Comprar E Fica Feliz Se SS Tivesse Competição Tipo Simuladores De Aviões Carros E Fazenda Que Não Tem Monopólio Mercado Acredite Quem Sabe Até Endine Do GTA 5 Ou Do Watch Dogs 2 Ela Estaria Copiando Ou Tentando Comprar É Uma Visão Mateus É Realmente Uma Visão 39 Player Oficial Escreveu Valeu Tamo Junto É Uma Visão Realmente Talvez A SS Relateja Mesmo Com Esse Comportamento De Conforto Com Essa Situação De Conforto Porque Ninguém Tá Fazendo Ninguém Tá Fazendo O Jogos Pra Competir Com Truximilator 2 Bom Daí Como Eu Disse O 39 Player Escreveu Valeu Tamo Junto Galerinha Então Finalizamos Os Comentários Do Vídeo Número 1 Então Eu Vou Colocar O Vídeo Número 2 Pro Ar E No Vídeo Número 3 Daí Eu Leio Os Comentários Do Vídeo Número 2 E Assim A A Gente Vai Fazendo Beleza Moçada Então Isso Vai Resultar Em Não Tantos Vídeos No Canal Agora Então Eu Não Vou Não Vai Ser Vídeo Diário Mas Entre Entre A série Da Europa E A série Da TS Do A TS Dá Pelo Menos Uns 4 Vídeos Por Semana Legal Beleza Moçada Então É isso Daí Galerinha Valeu Pela Companhia Não Se Esqueça De De Deixar O Seu Comentário Aqui No Vídeo 2 Que É Esse Daqui Para Que Eu Leia No Vídeo Número 3 E Assim A gente Vai Trocando Uma Idéia Se Tiver Uma Dúvida Escreva Se Tiver Uma Crítica Escreva Também Eu Leio Lá E A Gente Vai Discutir Fechado Beleza Então Tá Bom Moçada Um Forte Abraço Para Vocês E Eu Fui